Fala, fiotes! Eu sou o Calil... Nossa, peraí, peraí. Caraca, velho, tava mó alto aqui. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Calil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E hoje nós voltamos com o Marvel Spider-Man remasterizado na versão de PC. Muito obrigado, antes de qualquer coisa, né? A PlayStation Brasil, que confiou no nosso trabalho mais uma vez, enviando a chave pra que a gente pudesse trabalhar, fazer nossa análise, nossa série tranquilamente, quase que 20 dias antes do lançamento. Obrigado, PlayStation Brasil. Tamo junto. Galera, quem já viu o primeiro episódio, né? A gente tá fazendo uma série do jogo agora na versão de PC. Tô adorando jogar essa versão aqui no PC com o DualSense, tendo toda a experiência, né? De PlayStation 5 no computador. Peço pra vocês, por gentileza, que já deixem aquele like trucidador pro Teioso. Ajuda muito. Se não é inscrito, se inscreva. Bora lá, mano. Lembrando que o jogo, ele tá saindo por R$249,90 na Steam. Se você tem PC, nunca jogou o game, vale a pena demais, mano. Até se você já jogou o game e tem um PCzinho parrudão, vai lá, mano. O meu não é parrudão e tá dando pra jogar bem, né? Se você tem um que é melhor ainda que uma plaquinha 20, 70 e tal, você vai se divertir. Vamos lá, guys. Nós terminamos no último episódio atrás do Shocker. Então vamos. Toda a resposta do DualSense eu tenho aqui, hein? Os gatilhos, a pressão do gatilho quando ele solta a teia. Ó, quando ele pendura. Pendura. Eu só queria me certificar de que você não deixou nenhum equipamento que eu construí para o seu amigo no laboratório. Eu não me importo com eles, mas se conselho a aparecer novamente. Não esquenta, doutor. Me certifiquei de não deixar mais nada aí. Mas eu sei que meu amigo agradece muito a sua preocupação por ele. Tem uma galera que não gosta muito dele. Aquele paspário do Jameson e sua manada de bulls? Por favor. As pessoas que conseguem mudar o mundo são aquelas que não deixam gente como ele atrapalhar. Boa. Pessoas como nós. Falou aí disso, doutor. Vamos já dar uma ajudinha aqui. Não bateu ainda? Tá sendo muito bom revisitar esse game, galera. Sério. Sério. E eu tô pensando de verdade em pegar todas as conquistas da Steam no game. Porque é muito bom. Vamos ver. Ó, tem foto pra tirar ali, meu. Todas as unidades 10.30 roubo com armas em curso. Ocorrência em curso perto de Longaker. Câmbio. Aí. Ah, aqui se eu não me engano é Hell's Kitchen. É onde fica o demolidor, né? Deixa eu dar uma olhada. Pera aí. Tem um lugar que eu consigo ver foto, mano? Eu realmente não me lembro. Lista de gols. Ixi, eu acho que não tem um lugar que eu consiga ver as fotos. Acho. Tô dando uma olhada aqui, mas não consigo... Ponto, feed. Cara, eu não me lembro. Bom, sei lá. Estão pedindo ajuda em algum lugar. Toma, seus bandidos. Apoiem o comércio local sem assaltá-lo, por favor. Não tem nenhuma... Não tá falando o que tem que fazer. Eu vou arriscar, mano. Tô tentando fazer todos os pontos extras, tá ligado, pessoal? Mas eu acho que não tem nada, não. Senão já tinha aparecido na tela pra mim. Eu acho que não tem demais. Eu acho que não é o mesmo. Eu vou meiar... Eu acho que não tem nada. Eu acho que não tem nada. Ah, tinha um objetivo lá, e acabei fazendo, sem querer, beleza. Todas as unidades em invasão reportada, o lugar informado no Garment District, câmbio. Tá rodando de 55 a 61 FPS pessoal, de noite parece que pesa mais, cai um pouco, mas depois estabiliza, legal. Opa! Atenção, todas as unidades em invasão reportada, a capitão Watanabe me deu o número dela quando decidiu confiar em mim, o risco é grande, se alguém descobrir que ela está me ajudando, vai ser demitida. Com certeza vai. Nossa, não deu? Atenção, todas as unidades, sequestro reportado, agentes próximos da Madison, dirijam-se a cena do crime. Atenção, todas as unidades, perseguição e impulso, dirijam-se para Flatiron, câmbio. O que agora é essa foto? Uma perseguição ali, mas aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Tô louco, peraí! Quem que tava atirando em mim? Ô louco! O que é isso, amigão? Da onde você saiu? Tô lá, tô lá moça, tô lá. Um acidente de carro ali embaixo, parece que foi feio. Volta, louco! Ah, as pessoas estão salvas Vou sair para os profissionais entrarem Beleza Vamos atrás do choque Maravilhoso Nossa Cheguei Olha ele aí Vem cá amigão Pode não Quase mano, quase vai 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 Seguei. Não está roubando só para si mesmo. Deve estar trabalhando com alguém. Ou para alguém. Pode me contar quem é agora. Ou eu posso te tocar até você contar depois. Você decide. Opa, míssil. Míssil não. Amiguinho. Nossa. Espera aí rapaziada. Vamos pegar esse cara aí. Caramba, mano. Peguei. Quer saber, Herman? Você tem zero personalidade. Mas o seu trad é da hora. Me dá umas dicas de costura? Talvez depois. Ok. Bom trabalho, Spider-Man. Você descobriu os motivos dele? Eu tentei, mas ele não é muito falante. E eu acho que ele me odeia. Você tem esse efeito em muita gente. Mas você me ama, né Yuri? Eu te suporto. Nossa. Eu acho que isso é a coisa mais fofa que você já me disse. Beleza. Mas acho que agora eu tenho um tempo livre. Talvez seja uma boa hora pra pesquisar sobre aquela máscara. Ah, é a MJ. Oi, MJ. Você tá atrasada. Tô acompanhando as notícias. Parece que se divertiu bastante com o Shocker essa noite. É, ele tava mais combativo do que de costume. Enfim, valeu mais uma vez pelo jantar. Quanto eu te devo? Quem sabe um favor? Ainda tem aquela máscara da galeria? É, na verdade eu tava indo agora mesmo pro centro festa pra perguntar pro Martin Li sobre ela. Martin Li? Por quê? Ele estudou a história da arte. Se alguém sabe alguma coisa sobre a origem da máscara, é ele. Beleza, me mantenha informada. Como eu disse, eu acho que tem algo maior nessa história e eu quero ser a primeira a descobrir. Hum, tá bom. Então eu posso te ligar, tipo, a qualquer hora? Sim, a qualquer hora. Tanto faz. Eu vou te ligar. Cadê a coleção? Vamos ver o que é aquilo que a gente pegou. Bonequinho. Spider de pelúcia! Um designer de brinquedos fez esse modelo pra eu autorizar o uso da imagem. Pena que eu não posso ganhar nada sem revelar minha identidade. Hum. Então a gente tá se falando de novo. Legal! Chegamos no festa. Tá quase amanhecendo. O senhor Li vai estar aqui em breve. Um lanchinho seria ótimo. Não, 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 não. Não, não, não. Se eu for embora... O senhor Li normalmente está no seu escritório agora. Acho que é aqui que a gente ajuda as pessoas. Eu acho que é aqui que a gente ajuda as pessoas um pouco. Me deixe em um lugar... Eu seja que são um português, mas eu quero lembrar vocês. O seu português aqui estão em breve. Peter, como posso ajudar? Desculpa atrapalhar, Sr. Lee. A minha amiga Mary Jane é repórter. Está escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir para alguma coisa. Vamos ver o que é. Interessante. Onde ela achou? Não sei direito. O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa. Não vejo uma há anos. Esse símbolo pode ser traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo. Eu morria de medo. Peter, escuta. Essa máscara... Pode estar ligada a gente perigosa. É melhor a Mary Jane fazer outra matéria. Você acha que vai dar problema? Ah, eu não sei. Por que arriscar? É. Isso foi estranho. O símbolo dentro da máscara significa demônio. O Sr. Lee ficou realmente assustado. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele inclusive disse para você esquecer essa história. Nem pensar. Acha que o Sr. Lee sabe mais do que está dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho ou sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, pode ser. Demônios, é? Nome legal. Tá, eu tenho que começar a escrever. A gente se fala. Ah, isso deu tão certo quanto eu imaginava. A parceria com restaurantes e mercados funciona muito bem. Qualquer alimento excedente vem para cá. Legal. Vocês estão segurando as pontas? Esse idiota acha que eu vou morar com minha filha. Ué, isso seria ótimo. Ela não chamou. E nem vai. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Mas eu tenho habilidades novas. Fiquei esse aqui. Tá, isso é bom. Isso é legal. Tá, legal. Aquele impulso maravilhoso. Legal. Temos melhorias ou não? Ainda não. Aqui eu até tenho, mas preciso desbloquear esse aqui. Ok. Nossa, Didi, é como fica bonito, né, mano? Opa. Apoio solicitado para uma perseguição em andamento. Dirijam-se para o East Village. Eu só impedi o balão desse menino de voar pra longe e ele fez isso. As pequenas coisas fazem tudo valer a pena. Com certeza, meu irmão. Perseguição. Adoro uma perseguição. Quer dizer, meu irmão. Peter, eu conversei com o senhor Lee. Ele parecia preocupado. Você está correndo algum risco? Toma. É só uma história que a Mary Jane está investigando. Não se preocupe. Eu vou pedir pra ela tomar cuidado. Por favor, me diga que ele é a cara. A gente está se falando de novo. Devagarinho. Esse cara não está irritado o senhor ali Ele só está preocupado E fiquei até com movida com a preocupação Os caras estão fazendo a mesma coisa Sabia que ele gostava de você Ele admira a sua dedicação para ajudar os outros Acho que você lembra ele de quando era mais jovem Bora Aqui é só parar Abraço Tchau Tchau Cara, tem um jeito de parar o carro normal Não sei como faz isso Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim Em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes O que foi? Cara, está lindo de dia Partiu Alô? Peter, é o Dr. Octavius Ah, oi E aí? O cabo Tensidor está aqui para experimentar Eu esqueci completamente Digo, não completamente É que... Bom, eu chego logo aí Ah, esses atrasos já começaram a virar rotina Vamos, Pac Você é melhor que isso Ah, eu não tenho razão Como eu perdi a noção do tempo? Ok Ok Oi, May, desculpa. Acho que a gente estava falando do senhor Lee. Eu não deixei ele chateado, né? Ele só está preocupado. E fiquei até comovido com a preocupação dele. Sabia que ele gostava de você. Ele admira a sua dedicação para ajudar os outros. Acho que você lembra ele de quando era mais jovem. Ó, Afonso, e muito inteligente. Olha, a admiração é recíproca. Seu chefe é bem legal, May. Vou dizer isso a ele. Te amo, May. Olha isso, que delícia, cara, fazer isso. Animal. Bora. Como funciona? Como um braço normal. É só pensar no que quer fazer e... Isso. O que você está fazendo? Esse lugar oferece riscos à segurança. Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado. Chega. Vou ligar para o prefeito diretamente. Peter Parker. Me diga, como é que você está? Falando no diabo. Sr. Osborne. Bora, vamos. Há quanto tempo eu te conheço? É, Sr. Prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história é essa? O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança. Não foi a primeira infração. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. Nós avançamos. Muito obrigado por ter servido a nossa pátria. Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp. Onde vai receber a prótese mais avançada, sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. E nem você. Então, Peter. O Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem. Talvez vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando. Isso trouxe uma nova oportunidade. Calma, calma. Calma. Eles não levaram tudo. Nós podemos começar de novo. Que merda, cara. Eu queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar para o Harry. Pedir para ele falar com o pai dele. Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. Aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry está na Europa. Vamos lá. Deve ter algum jeito de ajudar o doutor. Vou pensar em alguma coisa. Ah, eu lembro disso. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir para a Europa. Pete, eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora aqui eu estou longe. A Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma. Valeu, cara. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Bom, não vai pagar as contas, mas parece muito importante para ele. Vou fazer o possível para ajudar. Boa. Tem algumas estações medindo a poluição no ar. A ideia é detectar, qual é a palavra, poluentes, antes que atinjam níveis tóxicos. Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado, porque pode mostrar que eles poluem. O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar está muito alto. E subindo? Se isso piorar, pode matar a gente. As partículas estão concentradas em alguns pontos, como mil nuvens de poluição. Vou passar por elas e colher amostras. Daí dá para identificar a fonte. Vamos lá. Não lembro como é que faz isso, cara. Estamos praticamente em uma. Peraí. Tem uma aqui. Eu sei que é nojento, mas tenho que atravessar essas nuvens. Ah, ok. É só atravessar então. Tá bom. Ali, ó. Elas estão mais altas, cara. Para essas nuvens estarem visíveis a olho nu, o nível de toxinas deve estar imenso. Oito amostras. Oito amostras. Peraí. Tô conseguindo coisa boa. Bom, amostras boas de coisa ruim. É. Amostras boas de coisa ruim. Consegui. Cara, como tá lindo esse game, velho. Na moral. Opa. Quase. Olha que lindo isso aqui, velho. Ah, mentira que não deu. Peraí. Não devo ter assustado esse pessoal. Mas qual é a novidade? Ah, é. Aqui que tem a luta contra o... O Abutre, né? Se eu não me engano. Ah, mano. Caramba. O bagulho tá bem alto, mano. Peguei. As toxinas vêm de dois tipos de carro. E uma chaminé com defeito. É melhor tirar fotos. A luz ficou ótima nessa. Cara, a iluminação desse game é um show a parte. Chaminé com defeito lá em cima. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Melhor foto de chaminé que já tirei. O departamento de proteção ambiental cuida disso agora. Eu podia fazer um uniforme verde pro dia da terra. Bom, é com esse tanto de neblina, fumaça, cara. Cai pouca coisa péssima. Pouquíssima coisa. Vocês não estão vendo aí, mas aqui tá 54, 60. E agora ele tá roubando o banco na 31ª Leste. O que aconteceu? Ele não tava atrás das grades. Estava. Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu e devolveu a roupa dele. Oh, mano. Eu sabia que o choker tava trabalhando pra alguém. O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o choker não quis deixar pontas soltas. Droga. Pelo vídeo de segurança, parece que o guarda estava num tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. Que bizarro. Tá bom. Eu vou ver o que o choker disse quando eu chegar ao banco. Vamos lá. Pegar um bandidão. Mas não sem tirar uma foto antes. Peraí, volta. Que lindo. Vamos. O bandido pode esperar. Peter. Que pena. Se o Harry estivesse aqui, podia conversar com o pai dele. Mas vamos encontrar outro financiador. Seu trabalho é importante. Valeu, MJ. A gente se fala. Olha lá. Herman. Há quanto tempo. Eu não sou advogado, mas eu acho que eu sou a bola condicional. Opa, acho que estamos prédios daqui. Quer brincar de verdade o desafio? Opa, não? Que tal o prato que você está batando? Opa, parece ser soco na cara. Uou. Suas manoplas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser. Quer lutar? Vamos lutar. Da hora essa boss fight, mano. Cara, eu não vejo a hora de te aprender de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu sou jovem, jovem, você só idiota. Você fala demais. Só isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico de quanto uma pessoa deveria falar? E quem determina a proporção ideal de falar versus não falar? Nossa, galera, olha essa boss fight, mano. E também, como se mediria? Palavras por minuto? Agora eu posso fazer mais estrago. É, bora. Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar. Quem vai te matar? Encomenda pra você. Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Você quer mesmo mexer? Então deixa eu pegar o dinheiro. Vai, irmão. Não vai rolar. Tem que esperar. Tem que esperar. Ó, ganhamos uma conquista. Caramba, velho. Nossa, galera, como tá bonito isso. Meu Deus. Sabe? As pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para, para, para. Não! Ou é, Herman? Muito foda. Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Fica parado! Diferente de boa educação, saúde. Isso vai no E. Você tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses cara são pessoas. Pode dizer qualquer coisa a forçar essas máscaras. Espera! Você disse máscaras? Demônios. Vamos! Caramba, velho! Nossa! Tá muito fluido, galera! Tá muito fluido! Tá lindo! Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Tá! Pega isso com uma caça! Você tá me assustando, Herman! Você não costuma ter medo das pessoas! Eu nem sei se esses caras são pessoas! Pode dizer qualquer coisa a forçar essas máscaras! Espera! Você disse máscaras? Esses mascarados! Pra que eles querem o dinheiro? Não tem e nem ligo! Quando eu acabar o serviço, vou fora! Vai! Galera, você senta um cravado! Que delícia! Se desistir agora, a gente te protege! Nem pensa! Você não viu o que eu vi! Faz o quê? É! Seu filho dano! Tá! Última chance de desistir! Agora é sério mesmo! Hora de se mexer! Desiste agora! Pro seu bem! Tá! Era brincadeira antes! Agora é a última, última chance! Sério! Porra! Mano! É! 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 OÔ É! Mostra! Será que você fez interesse antes!? Agora é a última, última chance! Sério! Porra, mano. Você provocou essa ruína, literalmente. Mais uma conquista. Choque no sistema. Nossa, ele estava com medo e desesperado. Esses demônios, de repente, estão por todo lado. Ok, ele estava realmente desesperado. Beleza, Yuri. O choker é todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial para ele na balda. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele está trabalhando para gangue de demônios. Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim diário. O Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não chamaria aquilo de notícia. Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons. Enfim, você teve mais relatos de demôn... é... homens de máscara? Eu te retorno. Aliás, quanta bagunça você fez naquele banco? Você não vai querer saber. Ah, não devia ter perguntado. Ok. Habilidade... Eu já não faço isso? Ah, derruba inimigos. Ok. Ok, ok, ok. E estão aparecendo os novos trajes já. Olha o traje do filme. Esse aqui dá para fazer. Esse dá... Nossa, mano. Esse aqui. Nossa, mano. O Aranha Escarlate é lindo demais, galera. Olha isso. Ok. A briga com o Shocker durou muito. Está na hora de ver o que anda rolando na cidade. Cara, ele é muito foda. Olha isso, cara. Lindo demais. Nossa, lindo demais. Ih, mais fumaça, mano. Oi, amigão. Essa estação testa matéria particular no ar. Bom, deve ter algum termo científico para isso. Mas, resumindo... O excesso não é bom. As leituras são preocupantes, mas inconsistentes. Só vou descobrir mais testando as emissões perto daqui. O problema agora é outro. O aparelho de amostragem detectou partículas tóxicas. Melhor verificar. Essa saída de vapor é um bom lugar para começar. Tem alguma coisa errada aqui. E lá vamos nós. Esse aqui até que está de boa, né? Aparentemente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que uma amostra disso me diz. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Você oculta aqui. Não. Você oculta aqui e você aqui. No final, essa aqui está ficando um capeta. Só desculpa. Tem ácido nítrico. E mais alguma coisa. Estou no caminho certo. Só preciso continuar seguindo o rastro. Isso é mais complicado do que eu imaginei. Toda vizinhança corre perigo com isso. Que cheiro horrível Vamos ver o que é isso Vamos lá, Calil Você é um cara inteligente Não Ok Garoto Cara, olha esse traje Velho, meu Deus Alô, cara Terminamos? Tem mais, mano? Siga o rastro Tem mais Não Uau Acho que descobri o problema Substâncias cáusticas estão vazando daqueles barris direto no encanamento Preciso limpar tudo rápido O cálcio e o silicone no concreto o tornam um material ideal pra absorção Vou ter que fazer uma bagunça pra arrumar a bagunça Onde já foi? Legal, tá? Respirar isso é ruim Tenho que ficar acima dessa coisa Vai Só mais alguns barris O último Pronto Fechar a grade com teia deve impedir mais vazamentos Podia ter sido muito pior A estação de pesquisa do Harry mostrou porque deve continuar funcionando Boa, cara Mano, esse traje Olha, dei uma olhada nos relatórios sobre demônios Sabia que você ia gostar Estão bem ocupados hoje, invadindo várias propriedades do Fisk Estão fazendo isso agora? Droga Tá pensando no que eu tô pensando? Uma guerra de gangues? Vamos tirar proveito disso Tem alguma propriedade do Fisk que não foi atacada ainda? Deixa eu ver Nossa, caiu pra 45 frames De noite pesa bastante Valeu, Yuri Vou conferir A noite nesse jogo pesa bastante Opa, tinha uma coisa Você tem ideia do que o Kirk faz nesse estaleiro? Não faço ideia Vou enviar um policial pra te encontrar lá O nome dele é Jefferson Davis É a área dele É um bom policial Trabalha no caso do Fisk há anos Se alguém sabe o que tá acontecendo nesse estaleiro É ele Jefferson Davis O Fisk me arrebentou com isso aqui Quase usei como prova Até a MJ me lembrar que eu invadi uma propriedade E acabaria preso Mais trajes aparecendo aí pra liberar Qual que é você? Mais algumas modificações Aumenta a taxa de geração de foco Isso aqui é interessante Cara, é bonito demais Cara, é bonito demais, né meu? Isso é louco Opa Os demônios estão cada vez mais ousados Esses caras são piores que o Fisk Mensagem do doutor Use o lançamento aéreo quatro vezes Vem cá, rapaz Eu tenho um plano Ai Mas me deu algum tempo Nossos dias de inventores ainda não terminaram Não tá bom? É o Otto Octavius Que ótima notícia Espero que o plano dele funcione Consegui completar Tome Pois é, cara Valeu, polícia Opa Mas o que eu tenho que tirar foto aqui? Ah, o clarim diário, claro O clarim diário Um ótimo jornal Melhor ainda agora que o Jameson se aposentou Tarde, brincadeira Agentes cercados por mascarados hostis. Agentes em NOMED, expulsam. Preciso ter mais cuidado com os meus queridos fãs. Nossa, foi pra 40 frames. Vocês sentiram a travada aí? Eu acho que eu lembro dessa fase aqui. Tinha aqui na Mokola. Eu acabo com você. Beleza, chefe. Triplicando a segurança. Os demônios não vão tocar em nada. Escutem, os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos. Já perdemos dois hoje. O chefe pode estar preso, mas não significa que podem pegar as coisas dele. Verificando. Águia 2, tá aí? Águia 2, reportando. Atento. Que esconderijos os demônios estão procurando? Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk e dos demônios. Atiradores por todo canto. É melhor pegar eles primeiro. E desse jeito. Um monte de lixo espalhado aqui. Um tiro de teia bem direcionado seria uma boa distração. Mais ou menos, mas deixa eu me concentrar. Quero ter certeza que eu não vou passar nada. Eles ficam falando. Aquele atirador tem um guarda protegendo ele. É melhor dividir para conquistar. Peguemos o guarda. Peguemos o guarda. Vem cá, amigão. Colo na paredinha, cola na paredinha. Opa! Mano, o cara tá aqui embaixo, velho. Você é lerdo mesmo, sabia? É um velho esconderijo de contrabandista. O sangue só. Que traje lindo. Colo em salas secretas, túneis e tudo. Túneis e tudo. É. Igual esse aqui que eu tô deixando enquanto você fica aí, tagarelando. Ha, ha, ha. Hum. Qualquer túnel que o Fisk queira bloquear é um túnel que vale a pena conferir. O que é isso? O cara é um furtiveiro, mano. Verificando o Alpha 12. Alguém procura o Alpha 12. O rádio deve estar com você. Falarme falso. Estou indo. Guardou. Hora da soneca. Hora da soneca. Eles estão indo. Ele está aqui. Ele fizeram o ornato, então? Ainda não. Além de complicados, os mapas foram ter. Atenção, temos um entroso. Eu vou esconder para ele. Agora vai acabar. Agora vai valer. É. Agora vai. Os mapas foram salvos. Eu vou esconder para que ele tem. . 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 Pelo menos a polícia, luta que tem gente de cães. Espera, vou conferir o barulho. Isso, vai conferir o barulho. Vem, você pode dar o primeiro soco. Não, vem. Suvas, olha aí. Zebra 3, informações. Zebra 3, informações. Ok, vai verificá-lo. Vem, vamos verificá-lo. Câmbio. Besteira, cara. Besteira. Espera, vou conferir o barulho. Já sei. Vai lá, amigão. Alguém ouviu o barulho? Isso você não esperava. Vou pegar esse maluco na parede. Luta, polícia. Luta que nem gente grande. Você está falando que está seguro. Jovem. Vai ali, amiguinho. Você já era. Você não acredita. Qual é? Qual é? Está com vergonha? Ei, fiz a cover, mua. Ei, fiz a cover, mua. Vai lá, amigão. Esse maluco sozinho. Cali o furtiveiro, moleque. Vocês estão achando que é o quê? 50 anos de assassins? Foi pra isso. Errei o último cara, mas tá bom. Olha o Jefferson aí. E o seu? Só tô brincando. Meu filho é seu fã. Então, esse mandado deixa arrombar portas? Só com muita papelada extra. Tá bom. Vou entrar de outro jeito. Um lugar acabado assim deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada. Dá uma olhada. Eu iria sozinho, mas você sabe que eu não sou o Spider-Man. Não posso mexer com isso? Não. Opa! O jogo crashou. Por algum motivo o jogo crashou e eu vou abri-lo de novo. Voltamos. Voltamos. Não sei o que rolou, mas crashou. Lembrando que a versão que eu tô jogando é uma versão de praticamente um mês antes do lançamento. Não é a versão final, tá, guys? Vai ter ainda boas atualizações até lá, presumo. Opa! Entrei. Parece que eu tô num filme de terror. Olá? Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Tá legal. Cadê essa porta trancada? Vai embaixo. Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o Tok Tok. Ainda bem. Tá vendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi. Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir. Genial, mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente. Tenta isso. Arma de choque. Brilhante. Os capacitores dela são justamente o que eu preciso pra melhoria que pensei. Ok. Aham. O cara faz na hora o bagulho, isso aí. Da hora é isso. Essa teia elétrica é demais. O cara das engenhocas. Me lembro o meu filho. Começou a desmontar a TV com cinco anos. Agora, ele desbloqueia o celular dos amigos. Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas. Certo. Nada ilegal à vista. Meio decepcionante, né? Por enquanto... Vamos olhar de perto. Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Saquei. Esses caras adoram uma sala secreta. Olha isso. Parece oco, né? Tem um painel oculto. Igual aquele da porta. Os conduítes levam pra trás. Procure outro quadro de força. Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduítes. Sim, elas captam. Deu certo? Não. Não deve ser este. Continua procurando. Esse aqui tá pra fora? Não. Aqui em cima. Obrigado. Eu não tinha como abrir sozinho. Ei, eu duvido o que encontraria sem você. Hmm. Não tem porcaria nenhuma. Se existe uma sala secreta, pode ter mais. Notou alguma coisa no chão? Aham. Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões. Vê se encontra outros. Chacunói, chefe. Gostei desse lugar, mano. Agora que sei que devo procurar arranhões, é melhor dar outra olhada. Aqui. Achei. Arranhão sem porta. Pelo menos eu não vi. Maravilha. Tô indo. Não dá. O elevador tá quebrado. Aguenta aí. Vou te puxar. Tá. Vamo lá, Davis. Cara, a gente voa. Aguentou o tranco e tudo mais. Nem todo mundo só come rosquinha. Tá certo. Mais uma porta secreta. Vou tentar destravar. Me avisa se achar o quadro de força. É, tô indo. Abriu? Não. Essa porta deve estar ligada a outra casa. Ok. Achei um. Já era. Isso aí, conseguiu. Cara. Esse lugar daria uma foto. Mas depois. Foto depois. Vamos lá. Ei, olha isso aqui. Nada. Tô começando a achar que o Fiske fez isso só pra me irritar. Olha as paredes. Tinha armas aqui. Eles não trouxeram pela porta da frente. Deve ter uma passagem em algum lugar. Olha a parede. Isso deve controlar o acesso a outra área. Nos campanhas do Fiske falaram de um cofre. Deve estar perto. Pode apostar. Parece um circuito duplo. Vê se encontro outro quadro de força. Ok. O que é que eu fiz, mano? Eu sou o Spider-Man mesmo. Eu sou o Spider-Man. Isso é meio confuso, né? Mano, eu buguei o game. Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo, mano, atirar daqui. Ele tá meio que travado. Na animação. Pera aí. Será que é meu controle? Deixa eu conectar de novo. Que estranho, cara. Olha lá, ó. Eu buguei a animação. Deixa eu ver uma coisa. Spider para... Buguei, cara. Buguei o bagulho. Voltar ao ponto de retorno, ok? Vamo lá. Achei. Tá. Mas eu acho que eu tenho que... Tá. Foi? Não, cara. É essa daqui. Aê. Você tava certo, Jeff. Um alçapão. Maravilha. Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada. Um... Dois... Três. Nem é tão assustador assim. Devia ser um túnel de contrabandistas. E parece que ninguém limpa desde o Alcabone. É. Bloco de concreto no caminho. Não consigo passar. Deixa eu ver como é de cima. Tem espaço aqui pra tirar isso. Aguenta aí. Tá bloqueado. Pode me ajudar? O que foi isso? O metrô, eu acho. Vamos rápido. O lugar é instável. Tá, com certeza não foi o metrô. Não. Parecia uma explosão. Me parece o som de demônios. O cofre! Rápido! Ei, vamos logo! Droga. Os demônios já foram. Como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos. Veja se consegue achar. Aqui é um arsenal e tanto. Ou era. Olha, eles arrombaram a porta pra entrar. Olha lá. Os demônios. Demônios. Fica aqui. Não mesmo. Só vamos vencer juntos... E com isso aqui. Estão indo. Vamos. Pega eles! Parados! Vários caminhões! Ah, demônios! Ah, demônio! É disso que eu tô falando. Tô tentando fazer a minha parte. Vá atirar! Se atasta! Tá com a bola toda agora, hein? Como falou o cara que se envia da fala, hein? Pode realizar ele! Tanto é que você manda bem! Você não viu nada, hein? É? Eu vou imobilizar ele! Muito bom! Cuidado! Estou com você! Valeu! Estava precisando! Vem na mira! Sempre na hora certa! Pode vir, né, maninhos? Atrás de você! Com uma tirada, se afasta! Tchau! Tchau! Ah! 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 Garoto! Ah! Sav yep! U yay! U a kya! Ah! I'll get all the toys! Vá! 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 Bora! Se eu perder dois caminhões cheios de bandidos, é hora de aposentar as terras. Opa! Uou! Ainda estou em forma. Caramba, só porque eu falei. A coisa está feia. Esses caras estão por toda parte. Vão matar alguém se eu não impedir. Estou fazendo o máximo para um casaco, mas não sei se vai dar. Toma cuidado, Jeff. Não faça nenhuma loucura. Vamos, caras! Vamos, 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 vamos! Caramba, cara! Caramba! Foi! Caramba! 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 Aumentos leves e deve ficar totalmente recuperado. Com licença, moça. Você tem autorização? Mais que você. Depois da casa de leilões, o Clarim me botou na reportagem de rua. Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa. E os demônios. Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta. Nossa! Ela é boa. Aê! Cara, estou morto. Hora de ir para casa e dormir um pouco. Viagem rápida. Legal. Não foi estimulado da casa ainda. Ih, rapaz. Já era. Qual é? Saneamento Empire. Ed falando. É, oi. Eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. Ah, espera. Ah, 64476. É da linha 33. O caminhão já encerrou o turno. Se suas coisas não estão aí, já era. Espera, por favor. É importante. Você pode dizer onde o caminhão está? Ah, deixa eu ver. Vamos lá. Posso perder qualquer coisa. Menos o meu pendrive aranha. Não deve ser tão difícil. Achar um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo. Pois é. São anos de pesquisa naquele pendrive. Tudo o que eu fiz desde o ensino médio. Nossa! Um pendrive desde o ensino médio. Como funciona ainda esse pendrive? Claro que está trancado. Ninguém pode roubar lixo. Deve ter outro jeito de entrar. Não é invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Tá, sem pânico. Talvez ainda não tenha jogado o lixo fora. Nada. Beleza, hora de entrar em pânico. Saneamento Empire, Ed falando. Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não estar na garagem? Claro, eu acho. Deve estar em algum lugar a oeste de Chinatown. Ótimo, vou para lá agora. Boa. Olha, é uma chance remota. Às vezes o pessoal para para pegar uma pizza antes de sair. Sério? Vou ver as pizzarias. Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família. Do Jerry? Não, essa é no subúrbio. Tô falando do Jerry original. Ah, tá. Não, eu acho que começava com L. Do Larry? Essa é na zona leste. Ah, do Liu? Liu, é. Pera, acho que vi os caminhões. Valeu, Ed. Deve ser algum desses caminhões. Não, aqui não tá. Tem que ter outro caminhão por aqui. Vamos lá, caminhãozinho. Caminhão ali. Brincadeira que você é um spider, né? Nem sinal das minhas coisas. Ih, que cheiro horrível. Ed, você é minha única esperança. Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborn. Se fizeram a linha 35, já estão descarregando no incinerador. Incinerador? Perto da ponte de Manhattan. Melhor correr. Cara! Corre, cara! Um incinerador. Espero que não seja atardido demais. Oh-oh. Tem alguém em apuros. Socorro! Obrigado, Spike. Você tá bem? Tô, obrigado. Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias. Deve ter mais deles vindo por aí. Eu vou ficar de olho. Olha, se importa se eu procurar uns... Itens pessoais? Claro, pega tudo. Eu tenho que ir prestar queixa do incidente. Cara, eu não lembrava disso. Não lembrava disso. Esteja aqui, por favor. Isso. Aê! Ufa! Parece que tá tudo aqui. Tomara que ainda funcione. Olha só. Um protótipo antigo. É bem legal. Por que eu nunca terminei isso? Hum, acho que eu consigo fazer funcionar. Bomba de teia. É, isso é bem legal. Consegui. Olha, é aquele cara que acha que é o Spider-Man. Ataquem! Olha, caras. Eu tenho um gadget novo aqui. Vocês não vão querer experimentar isso. Ha, ha! Que louco, cara! Muito bom! Muito bom! Tá, bom. Essa noite não tá saindo como planejado. Onde é que eu vou dormir? Eu posso tentar ir na MJ. E os namorados serve pra isso, né? Beleza! Tem uma hora que cai, mano. Tem uma hora que cai, mano. Tem uns 45 frames. De 60 vai pra 45. Resolvi posar na sua casa. Percebendo essa hora. Eu vou dormir para você. Não, não! Não, não! Eu vou dormir para você. É só o sofá! O sofá da MJ. Ai, onde eu tô com a cabeça? Hum, recebi um alerta. Ha, parece que a matéria da MJ foi publicada. Acho que eu vou ter que procurar outro lugar. Ela deve estar ocupada com o trabalho. O Harry podia estar aqui, eu ficaria na casa dele. Hum, alguém deixou uma mensagem, mas o número tá bloqueado. Pega, Spider. Há quanto tempo? Tá com saudade? Venha a esse endereço. Tenta me pegar. Oh, oh. Acho que conheço essa voz. Hum, eu também. Mas antes disso, foto da casa do Doutor Estranho. Sankton, não sei das quantas. Não pode ser a... Ok, vamos lá. Olha aí. Oi, Spider. Andei pensando muito em você. A gente tinha um lance legal, né? Acho que é hora de reacender a chama. Black Cat. Não me diga que ela tá procurando lugares pra roubar. Ela prometeu que ia largar essa vida. E agora, mano? Eu tô começando a DLC ou não? Não lembro, cara. Se essa missão já era... Cara, se eu não me engano, essa é a primeira missão da DLC. Por que que tá vindo agora? Pera aí. Deixa eu pegar uns bagulho aqui. E aí? E aí? E aí? Deixa eu ver aqui. Missões. É, mano. É isso mesmo. Faz tanto tempo que eu joguei esse game, eu não lembrava que ela aparecia na missão, no game base. O que ela tava olhando? Será que tem algo diferente? Acho que não, né, mano? Ela quer que eu encontre algo. Preciso olhar direito. Ah, tinha uns bagulho na cidade que tinha que pegar pra... Um negócio assim, mano. Olha lá, olha lá. Os gatinhos, mano. Um dos gatos. Ela coloca extensores de alcance neles e capta os sinais de radiofrequência próximos. Vou avisar, Yuri. É isso aí. A Felice é esperta demais pra se colocar em risco assim. Era Pons. Deve estar desesperada por algum motivo. Melhor ficar de olho. Então agora a gente tem... Pera aí. Aqui no mapa... É... Tocaia da Black Cat. Ganhamos um troféu, olho no Lince. Jamais que vai estar. Oi, May. Que tarde. O que foi? Pensei que a gente fosse se encontrar pra jantar. Ah, é mesmo. Desculpa, eu esqueci. Foi num dia difícil. O laboratório perdeu a bolsa. Ah, Peter. Sinto muito. Além disso, eu fui despejado do meu apartamento. O quê? Você tem onde ficar hoje? Na verdade, não. Não tenho. Não queria pedir, mas... Será que tem lugar no abrigo? Claro. Pode usar o sofá do meu escritório. Obrigado, May. Boa, tia May. Poderia falar. Vem aqui em casa. Dorme aqui em casa, né? Caramba. Não é não? Caramba, tia May. Ó, tem um bagulho do gato aqui, ó. Vamos lá, rapidão. Outra câmera. Deve ser a Black Cat. Tá com ciúmes porque eu fui visitar meu outro homem? Espero que sim. Mas fica tranquilo que caras malvadas não fazem meu tipo. É uma sem vergonha. É uma sem vergonha essa mulher. Cadê o gatinho? Aí está. Pra que tudo isso, Felícia? Você sabe que eu vou te pegar. Mano, esse traje tá muito bonito, galera. Na moral. Vamos lá. Temos que vir aqui e já dá pra fazer viagem rápida. Vamos economizar. Eu lembro que no PS4 aparecia uma cena dele no trem, né? Vocês lembram disso? No metrô? Atenção, todas as unidades ocorrem sem andamento. Não acredito que não dormi desde a captura do Fiske. Tenho que começar a me cuidar melhor. Ei, filho, por que tá aqui a essa hora? Ei, fica quieto, por favor. Tinha, a May foi sacana, mano. Por que tá aqui tão tarde? Eu espero que o sofá da May seja confortável. Nossa, como eu era pateta. Bom, todo mundo tem uma fase esquisita. O que que é restaurar? Examinar. Restaurar. Ó. O novo saio. Eu gostava de cavalos. Todo mundo gosta em alguma época, né? Queria que a May tirasse algumas dessas coisas. Dá vergonha. Para, velho. Uou. Saudades. Pô, cara. Tio Ben. Eu não posso sair, tá? Pode sim. E vai. Eu te devolvo logo. Peça ajuda na próxima vez. Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano. Como todos nós. Martin. Eu gostaria de me informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Ah, eu não sei direito. Tá tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Bom, então, mãos à obra. Ah, espero que o senhor Lee esteja bem. Tem certeza que não precisa desse dinheiro? Toda. Trabalhar aqui não deixa muito tempo para gastar dinheiro. E tudo bem por mim. Tá bom. Alô? Oi, viu minha matéria? Eu vi. O Robbie deve estar bem feliz agora. É, meio que viralizou. Escuta só, o prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Peraí, o começo do Osborne não é à tarde? Ah, entendi o que ele está fazendo. É, todos já sacaram. Mas, mesmo assim, é uma coisa legal para o agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Te vejo lá. Bora. Espera aí, Carlos. É humilhante receber dinheiro da May. Eu devia ir para a cidade e tentar pagar adiantado. Vocês sabem que é mais forte do que eu, né, Gans? Deixa eu ver. Sim. Não, cara, eu tiro muita foto assim. Assim. Sim. O agente Spider. Cara, eu acho que esse ângulo... Muito legal, cara. O modo foto desse jogo é animal. É assim. Não. Não, cara, o que eu estou fazendo? Tinha achado um ângulo tão legal. Bom, acho que é isso. Gente. Antenhora. Tinha. Tinha. Teu. Isso é legal Essa cor é legal O contorno pegando um pouquinho do rosto animal E essa luz aqui Talvez você Vem pra cá Fazendo um mero Contorno Deixa eu ver Distância Fazendo o contorno Na outra perna Um pouquinho no rosto Yes Eu acho que isso aqui tá legal Deixa eu só ver se a cor tá legal Ó, que louco Amarelo É É É É Deixa eu fechar Inclinação Sim Órbita Que isso, cara Animal Vou tirar uma assim E outra daquele jeito Que a gente tinha pego Ó Nossa, cara É muito lindo, cara Muito lindo É Gostei O brilho nos olhos Minimal, né Gostei Gostei Ah, apareceu algumas missões secundárias Opa Opa É Rapaziada Mais uma Pintor Não quero curar nosso Projeto Mas Eu estiver certo Nosso projeto Não apenas será Reativado Mas também expandido De formas que jamais Poderíamos imaginar Nada acontece por acaso Mesmo com o Morro Cortando nosso financiamento Tomara que tenha sido certo Trabalho do Doutor É muito importante Pra ficar inacabável O que é chute circular? Não sei o que é chute circular E aí, Jeff? Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de demônios armados me dá menos medo do que falar em público, mas tô ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os demônios vão entrar num canteiro de obras do Fisk Midtown. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar pra cerimônia pra brincar de policia e ladrão, mas achei que meu parceiro, amigo da vizinhança, gostaria de saber. Entendi. Vou dar uma passada de ponto que descobri. Bora. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o horror não. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Cara, o Jeff é tão legal, mano. Estão morrendo, moço. Sério, galera? Essa coisa de destruir Nova York já enjoou. Ah, não Walter. Ah. 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 Pelo menos isso. Despeche o seguro. Jeff, eu tô aqui. O que você vê? Achem o resto. O chefe quer eles mortos. Parece que os demônios estão tomando o território do Wilson Fisk. Você cuida disso? Eu cuido, sim. Com certeza, meu amigo, eu cuido disso. Vem cá, demoninho. Vamos lá, meus lindões. Por mim. vocês pegaram o que queriam não precisam matar a gente o território do Fisk é nosso agora, hoje não é garoto boa Spider quem é o líder salve meus subordinados e talvez eu diga salvando vilões de outros vilões não é o que imaginava fazer hoje não se aproxima quase um Spider eu consigo eu consigo não não sei eu 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 E aí E grandão Ok Você tá bem? Você tá bem? O que é isso? Mano, que gameplay, velho. Que isso, cara? Ah, vacilei, hein? Era pra passar por debaixo dele, mano. Nossa, vacilei grandão. Só sobra ele ainda. Eles ainda. Olha lá, bateu pra baixo. Não do. 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 É incrível. Isso. Você vai conseguir. Aquilo parece que faz um ataque. Isso. Não do. Não do. Não do. Não do. Não do. Vamos lá. ok vocês dois fiquem aqui, esperem a polícia Visk, seus homens estão bem Sua vez, quem comanda os demônios Talvez esteja aí Talvez não, veja um telhado Estava com saudade Desses papos enigmáticos Opa Nossa, isso aqui é legal Cara, isso é muito legal Não, 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 não Muito bom Cara, óbuloso Imagina o segundo game Imagina o Wolverine Esse mesmo estúdio está fazendo Meu Deus Tomara que eu cuide disso Vamos, Pairi Sério? Eita, foguetes Caramba, Kalil Bele Vai Quero viver pra me arrepender disso Caramba Caramba, velho Esse é o seu grande plano Substituir o Fisk O Fisk é só o começo Tenho que desativar o motor do helicóptero Cara, eu não lembrava de nada disso, mano Não dá pra chegar o motor do helicóptero Não dá pra chegar o motor Destruir o motor do helicóptero Não dá pra chegar o motor do helicóptero Não dá pra chegar o motor do helicóptero Não dá pra chegar o motor do helicóptero Nossa Vamos lá, meu amigo Ué, deu ruim? Eu errei? Como assim? Eu errei, mano Vamos lá, vamos lá Nossa, muito louco isso, cara Vamos lá Onde que eu errei aqui? Vamos lá Ele deu bom, pô Essas máscaras são demais Onde comprou? Opa, valeu Ele, tem algum insight? Ops Oi, Yuri Capturei os bandidos Mas... Mas o quê? É melhor trazer uma escada Oh, Maios Ei, fãzinho Oh, Maios Ai, eu tô atrasado Você vem? Não, eu tenho que ir à prefeitura Pra cerimônia do meu pai Ah, é? Manda parabéns pro seu velho Muito bom MJ, a cerimônia já começou? Ainda estão preparando Cadê você? Fiquei cedo no trabalho Já já eu tô aí Aí Beleza, caras E é isso, pessoal Nós vamos ficando por aqui Já deu mais duas horas aí de gameplay, né? Eu espero de verdade que vocês estejam gostando do conteúdo Agradeço de coração Mais uma vez por terem ficado comigo até agora, mano Mano, foi muito tempo que eu não jogo esse game Foi quase quatro anos Por aí, né? E revisitá-lo junto de vocês Agora na versão de PC Tá sendo demais Mais uma vez, muito obrigado PlayStation Brasil Pelo envio do game E vamos lá, cara Vamos lá É bem possível que a gente faça não só a série Mas a gente pegue todas as... Eu ia falar todas as... A gente pegue todas as conquistas, né? Do game também junto de vocês aqui Pessoal, um beijão pra vocês Sucesso Até a próxima Valeu Beijo Tchau